Já vamo Vamo que cê testa, depois tem que organizar um local de cada skill Pra cê deixar não, vou usar essa e pôr ele depois dessa Tão todos bichos, tô parado de tudo aí não Tô muito parado aí É claro, meu poder é coisa, é claro É tu carregando Tá bom aqui Tá bom aqui Tá bom aqui Tá bom aqui Vou aumentar o volume do jogo Tirei o porcentagem Se quiser baixar o do seu Tá Deixar 44 Bora pra próxima Ainda tá bom assim, gente Lola Bora Vai juntar eles aí, ó Me mata, gente Esse dele Vai 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 O que é que eu posso fazer aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Coloca pra viajar lá, de cima, aperta ele aí. Foda-se, não vai fazer isso aqui. Fica ele no mapa e coloca pra viajar pra daí. Meu Deus! Nossa! Ah, mas vai chegar lá. Pronto. Ah, linda! Você mudou suas skills de onde você queria? O local dela aqui, ó. Você tem que deixar em ordem as que você quer. Você vai usar primeiro, segundo, terceiro. Entendeu? Hum, fazer os combos. Só que eu tô aqui aprendendo ainda qual... Cuidado. Cuidado, põe a mão no teclado, né? Calma, não conheço. Vem andando. Vem andando. Vem andando. Vem andando. Vem andando. Claro que ela fala que ela vai poder ir. Calma, calma. Calma. você conseguiu morrer aqui ó ai não sei morri e agora acabou não é só me vergonha depois morrer vamos ver o nível 2 o meu peço não tem que segurar a mãe se eu não segurar o poder ele não vai olhei aqui agora mas é mas então só me segurar eu só vou perder o poder e depois eu vou ver isso então e agora eu moro aí eu vou segurar ela a misericórdia século lá demônios e agora você se levantar o cuidado a gente põe ele batendo eu tô perto de mim eu tô perto aí eu vou morrer meu Deus amor aí não dá eu sou fofo eu sou antes de mim olha só e sabe que eu vou morrer aí sabe na casa você tá chamando bicho né como ser que eu tô morrendo porque eu tô morrendo por só ficar lá vou morrer procurando a pôr duas porções amor caro foi agora pô você coisa para o trem agora eu fiz duas porções mesmo a porção tava aqui ó ok 2 eu tô matando já eu tô tirando já tá parada vai morrer tô falando que loucura vou falar eu não vou deixar assim eu vi que não pode estar isso eu tirei uma vez para mim eu tirei você cura depois passa meia hora quanto a manhã eu sei que não E aí E aí não tem de poder e aí e aí e aí e aí e aí e aí é eu não sabia eu tô em parte que eu tô vendo eu morrei caralho matei mano eu não vou conseguir fazer esse trem sozinho não tem que ir eu tô sozinho com certeza foi aí com certeza foi a hora nenhuma te deidão na hora nenhuma eu joguei poder imagina aí tá com o rapa então é agora né agora não não tô te falando a hora nem me deidão não seja eu não tô sozinho praticamente foi então tô te falando o neto hoje em cima da sozinha de pouco a mão sozinha esperando então então na próxima sempre nem falar na cura só ficou correndo você não vai dar a honra então fala sério tá o chaco mesmo de moda várias vezes ainda foi só dar no final de 17 mil de moda donos cara ali eu sei que ela que só sei que deu dano só você que deu dano então você vai ver no vídeo se eu não tô sozinha ali mas vai ver com os danos tô bem quanto que eu fiz também e eu quero ver lá tá aí você me fala que eu não tô sozinha também e é só o que eu tô falando bicho ela vai para frente ela é quase para frente ainda o amor não porra não deu porra a nossa posição aí tô falando nós por isso a gente tá com o level isso eu tô forte aqui não o que por isso é mais 6 versão e aí então pera tá atrás entrou para lá o que eu já tava aqui na gente qualquer coisa eu não aperto o quadro e fudendo você tá apertando até o vinho vem aqui a minha também vai acabar achou por uma assim que aqui ó quebra isso aí que tem tempo vai ter que matar esse rapo segura o bicho aí no meio que eu vou matar ele não rir deixa eu morrer não eu vou morrer eu tô batendo o meu poder é de tempo eu fico parado eu tô teclado você não entende estranho credo você tá usando dois bicho tem que ir no meio e deu um bicho só matar tá com dois bichos meteorológicos pois é porque é um negócio tá errado eu tô pensando na casa não tá vendo não e vai custar matar talvez se mirar em sete está mirando em dois ou não tô custando né em passado é presente mesmo e acabou eu vou ver o que que não ganhou eu quantos itens esse aqui é de novo perto seis deixa o mal aqui deixa o mal aqui não sei que fala o que que você não usei o vênus eu usei só nos poderes normal clica para dar prova de novo acho que você sabe que você não está indo não está indo eu estou sentando onde? não está indo eu estou sentando onde está clica de novo clica de novo clica de novo Não está carregado. 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 você teve no jogo e eu fiz até o level 10 na torre e no final dessas quests né quando você pegar aqui Beyond Frozen sim que já é a quest para ir para Shushire você já vai ter desbloqueado todas essas possibilidades que eu coloquei essas quatro coisas é tá sem missão vai esse sério E aí 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 e eu peguei level 50 naquele naquelas conta né de de pegar o personagem leva cinquenta já E aí E aí E aí E aí E aí E aí e eu peguei aquele item de pegar o personagem leva cinquenta não tem missão para mim velho você não tem missão não tem missão a frente a frente é a tenta né de mim ó ó a que a missão da história tô falando não tem missão nenhuma não mostra no mapa missão me reza aí para trope eu acho que a missão não tinha não não tinha tipo assim eu não tenho eu não lembro de ter também eu acho que tipo tinha só aquela missão de mal tipo de eu último continente lá e aí não tá marcando no meu mapa as missão nem nada eu sou eu tô jogada eu aperto a J talvez não tem nada então foi oi aperto a J talvez não tem nenhum não só tem a do Ah então essa aí é da história principal aí não mas tá pedindo que eu te gila a corda não é 50 não 50 não de poder de comento é tá pedindo de que para mim é 460 tem que falar com o NPC eu acho que tem que fazer uma das missões do guia lá eu vou lá perguntar depois eu vou até qualquer coisa E aí o carrinho Aquele menino fala que ele me mata agora que você sabe o que tava não o final não sai e usou isso sem querer Pega os negócios, esse aqui é muito foda, é, vou pegar O bicho não deixa, vamos fazer junto Vem cá Uma hora o meu também não quis, vai, depois um tempo deu Aí agora não deu, tá vendo? É porque eu tô pegando Tem mais dois aqui, vem cá Tô pegando de um lado Deu ou não? Agora não tenho Bota os bichos no hit Eu demoro pra caralho matar ele Nossa, eu já matei ele muito rápido É porque você é mago, o mago é assim mesmo Você não pode ficar parado na frente dos bichos não, você é mago Vai ter que dar na cidade, de novo, cara Nossa, eu cheguei e vou voltar, e vou voltar A gente vai dar pra caralho A gente vai jogar A gente vai jogar A gente vai jogar A gente vai jogar Qual que você vai ver primeiro, segundo e terceiro? Aí você faz uma ordem em cima e depois faz uma ordem embaixo. De como? Você lê o que você fez as coisas? Sim, mas eu vou ter que testar porque eu não entendi. É difícil. Vai ter que esperar? Acho que eu falei. Quanto você vai usar? Essas magias ficam melhores, um cooldown mais rápido. Hummm. Vamos ver, Batman. Aí mesmo, você coloca as skills também que não tem cooldown. Qual que é? É... Essa aqui não. É, por isso eu tô testando. Isso da hora, é o E. Aqui, ó. Ai... Até eu sei e você não sabe, velho. E é rapidão. Pega isso aqui logo. E ela é sete, 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 sete. E até eu sei e você não sabe. Pega isso aqui logo. Pega isso aqui logo. Meu Deus. Meu Deus. Posso passar. Você vai ver vermelhinho. Ah, você vai vermelhinho. Como é a Azuzi. Nossa, ela está descantando. Tá bonitinho. Seja onde você tem um vista de besar. A CIDADE PULISSIL Seja onde a ilhine é um Deadpool. Tessa, essa coisa é um teste de terágem. Tessa, essa coisa é muito bom. Tem um teste de avalição. Tessa, essa coisa é muito boa aqui. Tessa, essa coisa é muito boa. e acabou tá bom tá bom agora eu não tirei o zero de 15 colher o que em zero de 15 você já tem que colher 15 treino matar não recolher o bicho lá e aí eu vou matar para ver se vai dar o número não não puxou E aí 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 Não deu nada Estranho E aí E aí E aí O Sam Jornar E aí Upt questões E aí Oi E aí os itens vai pegar tá ruim aí você vai apertar a ele vai colocar a foto para viajar a tua mão é uma missão aqui olha lá oi 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 deixa eu libero aqui não A gente vai te clopar A gente vai te clopar agora A gente vai te clopar agora O que é isso? Oh, cara! Oh, cara! Você tem um lion! Um, 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 um... Um, 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 um... Olha o que que tem que fazer. Olha lá, mas pegou. Missão da ilha. Pedra, não sei o que. A pedra do poder, temos que parar. A pedra do poder. Caramba, o que que faz ela? Gente. Tem esse pano de pau. Nossa, velho, tá. Olha. Vamos ver se ele mostra o que ele está fazendo. Olha esse negócio aqui, auditório e toque. Recolheu. Meu Deus, que difícil. Que nós já fizemos ali, aonde você... Toma com a Chico. Toma com a Chico. É, tem que fazer as linhas. Pegar um ponto de habilidade pro personagem. E tem que dar a ponta de habilidade pro personagem. Se você clica, ela não te diz aonde você tem que ir. Alimenta a região que te ganha de um aqui. É, é... Olha, deixa eu digitar aqui, ver se vai. Ela não mostra nem aonde é que tem que ir. Nossa. Eu não sei, onde é que eu tá. O ponto de telecarra do Taná. A primeira de tranca de luta é nessa e... A quest que eu te recomendo. Ope, ope, a Serenity. Aqui é essa ilha azul da personagem. Uma skill potion é uma quest bem legalzinha. Não te digo, mas ficou tranquilo. Fica aqui, ó, no continente de Yudi. Yudi, Yudi, Yudi. Ah, mano, é pra viajar pra lá. Ai, mano. Já tá aí, desce. Já tá aí. Já tá aí. Já tá aí, o M. E... Oh, meu Deus. Qual que é a mesa? Deixar você prender, filho. Olha o almoço. Ah, tá. Prendi. Vai, minha filha. Vai, atracar, velho. Atracar. Ai, que foge. Ai, que foge. Agora você vai apertar M e vai lá para queimar, falar que está no Rio de Janeiro e Silent Hill. E o que? A ilha? Que eu fui no mapa? Vai para Rio de Janeiro. Onde está isso? Ainda vai dormir, né? Ainda bem que pode viajar, senão nós vamos ter que cavar. Nesta longura? A gente já fez esse trem, é para pegar uma pedra aqui do bicho. Hummm... Taca essas duas skills de 5 down. O que é? Ah, tá. De down? Essas aqui? É, as duas. É essa e... qual a outra? Tá vendo? Ah, essa aqui. E você pode usar duas vezes, viu, né? Ela tem dois que o down carregou, um vai pegar. Você pode usar duas vezes. Com Deus também! Boa noite! Entendeu? Hummm... Aí, ó. Aí, essa aqui. A outra você pode usar duas vezes. Um co-pouco, um pouco mais, né? Um co-pouco, um pouco mais. Um co-pouco, um pouco mais. Um co-pouco, uma mira, um cla-pouco, um pouco mais. Um co-pouco, mas tem que voltar. Não é bem, isso aqui nós já está... Ah, mas... É, esse aqui dá 300, pouco, né? 302 Nossa, o Deus virou a cabeça, credo F5 Não, mata Pode usar as skills só de 5 down É, mata Apega É, se você pode usar tudo, você sabe, né? Ok Vem lá, vem lá Na Master Eu não escuto a nossa personagem, não Eu acho Nada, a gente conta Você não escuta, não Não, quer jogar o poder do capiroto O capiroto Aí, só o poder matem, ó Não precisa nem usar Muito bom, cara Só ficar Tá, 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 tá Tá, tá, tá Já chegou a estar e agora eu não sei se é aqui e aí Bora! Bora! Decidiu qual você vai querer. Você vai querer testar o outro, hein? É... Testar o outro? Não, para! Não, meu Deus! Bora! Se quiser matar... Sai, bicho! Ai, agora... É por aqui? É no 1, vai! Meu Deus! O quê? Deve ter alguma coisa... Ai, eu sei o que é... Avalanca! Você coisou as duas? Eu não coisei... Eu coisei só uma! Fudeu! Vou deixar a cerração... Ah, tá! Já entendi! Já entendeu! Pensei que tinha que voltar... Nossa... Sai, bicho! Pensei... 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 Sumiu... Pensei... Ah, misericórdia... Pensei... Você já tá passando? Ai, porque eu sei... Pensei... 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 Não... Não... Você sabe querer jogar com o qua... Vem cá matar ele... Pensei... 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 Calma... Ah... Ele já morreu... Eu mudei só duas... Velho... Duas... Dois... Duas... Não... Eu não te ouvi Eu não tenho que ter auto-pertei Só que já te morri, tu nem valeu Vai, trem Vai, vai, vai Ai, ainda vai morrer Nossa, deu tempo Deu tempo, deu bem Perfeito Deu, pertei Vamos lá, Deus Pensei que nem a da Vendeu Vamos Tá igual arqueiro Que que se lembra que essa fase que ela é início do jogo Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou pra onde O meu não vai não Agora deu É porque tem que carregar, né Isso aqui Sai da minha frente, porra Ó, tem que ganhar um trem É horrível É 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 Não Não deu nem Surpreender Não deu nem Coletar Não 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 conversa do João também adiante né não falam não ele não acaba e sai da minha frente monstro o que tem que matar e aí vai matando mesmo então vai sobe eu vou ser esse poder já deu do normal sim não precisa nem de não aqui né se for no voo você não vai nem não posso você não vai matar ninguém mas aqui dá para matar esses arendes eu quero o alívio fala no meio deixa esse aqui não morreu todos no desenqueresse preciso nem só um que eu usei para matar aí o f é porque eu não achei ele eu não vi que era ele depois que eu me vejo já tava lá em cima dele sai bicho ele vai ter que matar muita coisa né o seu é o seu meteoro dá uns 200 mil é um lugar quer dizer não sei mas dá muito não tá chegando final graças a Deus a melã cortado o primeiro que é fã mesmo de verdade é esses aqui né né é só meu e aí 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 agora vai sair 19 mil matou e aí e aí e aí agora 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 eu vou te pegar agora eu vou te pegar eu tive que fazer isso aqui de novo vai ficar nossa é 19 mil só não deu mais porque é o que tem tá vendo e aí e aí e aí aí você lembra disso o a nossa isso aqui é uma bosta tem que apertar não eu 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 e aí e aí vai lá não 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 vai minha filha seis mil que dá e lá quatro mil morrer agora é 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 três vezes é 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 o o esse aqui foi bom em a mas isso é forte não acho não é foi forte muito forte eu nem sei o que tiver quando você ficar 15 minutos aqui no bolso você vai ver o que que é é é isso aqui não é isso aqui apertar os seus eu vou lamejar por mim já vai lá vim procurar no youtube aquilo ali coloca ali pra mim ó colete de pedro em stone não ai você mige em 5 segundos oh 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 e e tem que ir lá no coisa pesquisar esse troço e se tirou da tela o nenenzinho um colete colete o também o 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 vai ter que olhar o meu Deus o meu caralho que missão chata não pera aí é lá lá ainda uma coisa oi nossa e aí é e aí 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 o 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 para charlotte aonde do o o o o o o o car o o o Vou parar de gravar aqui porque nós vamos ter um personagem e depois nós voltamos a gravar.